Muito bem, olha, agora eu quero falar aqui a tempo, e dinheiro, deixa eu falar de tempo, né? O Daniel Rost, um dos nossos amigos, que inclusive colabora conosco, mandou uma imagem hoje. Olha o tempo de chuva chegando no Rio Grande do Sul, é isso mesmo, Davi? Vamos lá. Olha aí, olha o tempão. E o pessoal reclamando, bem na hora da colheita da soja, do tarde, nós estamos nessa situação. Bom, vamos ver as previsões, as informações do Notícias Agrícolas. Vamos, coloque aí o alerta do Notícias Agrícolas, que as próximas 24 horas ainda serão de bastante chuvas no sul e tempo muito seco na região central do Brasil. São as informações do Instituto Nacional de Meteorologia, em destaque no Notícias Agrícolas. Vamos agora também ver pelo satélite NOAC, onde está chovendo no nosso Brasil, Davi? Olha a frente passando ali no Rio Grande do Sul, olha a quantidade de chuvas no norte do Rio Grande do Sul, problemas, esse alerta está passando. As chuvas são muito rápidas, mas vêm muito pesadas, né? No Paraná fez um estrago grande, fez um estrago no Mato Grosso do Sul. Hoje, a tensão está sobre o Rio Grande do Sul. Fez estragos também no resto do Paraná. O restante do Brasil Central, seco, 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 chuvas lá no norte do Pará e também na Amazônia. Muito bem, dito isso, vamos, Davi da Luz, chamar a Climatempo, as máximas e mínimas desta terça-feira no ar. Climatempo no ar, Davi. Nesta terça-feira, o tempo ainda vai seguir muito instável na região sul do Brasil. E tem previsão para temporais com fortes rajadas de vento sobre o centro sul gaúcho, inclusive na capital Porto Alegre. Em Santa Catarina tem previsão de chuva, mas de forma ainda muito isolada e sem grandes alertas. No Paraná, o tempo volta a ficar firme e seco sobre a maior parte do estado. E a umidade do ar pode ficar abaixo dos 30%, principalmente no norte paranaense. Todo o interior do país ainda segue muito quente e sem expectativa para chuva. Por todo o centro-oeste, estado de São Paulo, Rio de Janeiro, grande parte de Minas Gerais, interior da Bahia, sul do Maranhão, Piauí e também no estado do Tocantins. E o destaque volta a ser os baixos índices de umidade, principalmente nas horas mais quentes do dia. No estado de São Paulo, dia de muito calor, com vários municípios com máximas acima dos 30 graus. No norte do Brasil, apesar da sensação de abafamento ao longo do dia, tem previsão para temporais. No norte do Amazonas, na capital Boa Vista e também sobre grande parte do oeste do Pará. Mas em Belém pode chover com risco de trovoadas. O nordeste também vai seguir instável e tem previsão para muita chuva entre a costa norte e leste da região. Pode chover em vários momentos em Salvador, São Luís, Natal e também em João Pessoa. Mas o calor ainda vai seguir sendo destaque ao longo do dia. A máxima chega aos 27 graus em Porto Alegre, alcança 36 graus em Cuiabá, máxima de 32 graus no Rio de Janeiro. E Salvador começa o dia com 24 e a máxima é de 30 graus. Muito bem, Davi. Agora, complementando, vamos ver o acumulado de chuvas por os próximos 15 dias. Três mapas do agroclima no ar, Davi. O primeiro está indo do dia 25 ao dia 30 de abril, certo? Olha aí como é que fica o Brasil central, todo sem umidade. Umidade lá no Rio Grande do Sul e, claro, no norte do país. Próxima tela, Davi. Agora vai do dia 1º de maio ao dia 5. Aí a chuva está concentrada na semana do dia 1º ao dia 5, sobre Santa Catarina, principalmente, o sul do Paraná, norte do Rio Grande do Sul e lá em cima. Mas o meião, seco, seco, até o dia 5 de maio. Terceira tela, Davi. Olha, do dia 6 ao dia 10. Mais umidade no sul, né? Parece que desses 15 dias o sul terá umidade. Enquanto que nós aqui do Brasil central, no centro do Brasil, seco, seco, seco são as informações. Nos próximos sete dias, como é que fica, Davi? Vamos ao programa Cosmos, do IMET, que ele faz aquele prognóstico, a partir de amanhã, quarta-feira, no Ar da Vida Luz, dia 27. Olha a frente que entra no Rio Grande do Sul, no Uruguai, dia 28. Sobe para o Rio Grande do Sul, dia 29. Certo? É isso mesmo. E ali vai, vai, alcança Santa Catarina dia 30, o centro do Brasil todo aberto. Dia 1º de maio se forma uma outra umidade, uma outra frente do dia 12 no Rio Grande do Sul e o Brasil central ali, fechado, seco. No dia 3, umidade em Santa Catarina e sul do Paraná é o que temos para o momento. Sete dias. Repetindo, Davi, vamos lá. Amanhã, quarta-feira, no ar. Olha aí, o Brasil central, amanhã, aí é o dia 27, aí é o dia 28, sobe lá do Uruguai. 29. Dia 30. Já pula para o dia 1º também, continua seco o Brasil. Não, não tem umidade. Umidade dia 2 lá no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É isso, Davi? Dia 3, para no dia 3, com bastante chuva em Santa Catarina. Pessoal, presta atenção agora, hein? Porque do Rio Grande do Sul vai subir o problema para vocês aí em Santa Catarina. São as informações que nós temos nesse momento. E aí, o Brasil brasileiro. Abertura